Um bom programa sempre começa com um bom goleiro. Nós já temos o bom goleiro, Matheus Donelli. Como é que você tá essa raqueteira aí? Tô bem, prazer em recebê-lo aqui. Só falta agora, diretor, o bom programa. É isso que nós vamos correr atrás. É justamente nessa edição. Você tá no canal do Ale. Já tinha entrado no canal do Ale? Como é que foi? Foi resenha, sempre resenha, né? Ah, o diretor que sempre abre o canal pra gente é muito generoso. Ele não precisa nem pedir. É Puma há quanto tempo? Três anos agora. Começou Puma no berçário. E você fala inglês? Domina o idioma, não? Não, não é meu coração. Experience você vai? Puma Experience. Que isso, gastou. Já está pensando na carreira internacional. Adeus, Corinthians, adeus. Você que é consumidor de YouTube e é uma mula, e é bom que se diga, né, diretor? Porque às vezes tem as pequenas mulas que assistem. O Matheus foi campeão do mundo e eleito o melhor goleiro do Mundial com 17 anos. Você, que é uma pequena anta, fazia o que da sua vida? Ele tava sendo... Isso aí é muita... Eu acho que é muita desumildade, mas tem que falar porque tem que... Os caras são agressivos comigo no YouTube. Me xinga, fala até que eu tô um pouco acima do peso. Tem inveja, né? Eu olho e falo, não é possível que ele... Saliente. Mas eles deitam em mim e aí quando eu pego um de 17 anos, campeão do mundo e melhor goleiro do mundo, eu tenho que descontar neles. Você, com 17, você já imaginava que ia já... Puta merda. Ah, é difícil imaginar, né? É um sonho pra qualquer criança, qualquer garoto. E, pô, poder vivenciar isso, passar por isso, acho que é algo muito gratificante. É, mas é... Bom a gente esclarecer uma coisa, diretor, o seguinte. É 17 também no RG, porque isso aqui tem uns 20... Isso aqui é seleção de Senegal, isso aqui não é possível que ele... Ele mesmo foi lá no cartório fazer o registro, sei que escolheu o nome. Foi dirigido ainda. Mentira, cara. Aí você batia uma bola lá em Pirituba na escola ou na onde que você batia? Ah, então, comecei jogando bola com cinco anos em uma escolinha de São Caetano, lá em Pirituba, morei a minha vida inteira lá. Comecei na linha, meu primeiro treino foi na linha. Ó. Não gostei muito. Eles também não, pelo jeito. Mas isso já, ainda com cinco anos? Com cinco anos. Já foi pro gol? Já fui pro gol, no segundo treino já na escolinha. Aí fui me desenvolvendo, fui gostando. Aí a gente chegou lá, fui fazer um teste no Barueri. Aí tinha Juninho, Paulista, Rock Junior, tudo na arquibancada. Aquilo dos caras, tudo jogava lá. Aí fiz um teste lá, fui bem. O pessoal gostou, me aprovaram. Aí fiquei dois anos no Barueri. A gente fez dois bons anos. Não subi sete, subi oito, me destaquei. E o Corinthians fez um convite pra mim pra lá. De oito pra nove anos. Tô até hoje lá. Esse ano eu faço dez anos de Corinthians. Começou a ser convocado com quantos anos? Quinze. Já foi a primeira? É. As convocações pra seleções de base começam a partir do sub-15, né? Aí você já foi? Eu já fui. Já tava bem no Corinthians? Tava bem. Aí o professor, qual o professor? Da Ladeia. Da Ladeia? Foi o Gui, da Ladeia, que foi nosso treinador agora no Mundial. E também o Paulo, um pouco. Aí a primeira convocação, como é que foi? O pai chorou? Ah, todo mundo chora até hoje, né? Você consegue ir na escola ainda ou já parou? Terminei, terminei a escola no ano passado. Mas com 15 você tava na escola? Tava. E aí você chegou na escola e falou, ah, você sabe o hino nacional? Vou cantar. Você deitou nos moleques, não? Ah, não. Tem que ter humildade, né? Tem que ter uma falsa humildade. O que a gente faz? Sempre tem aquela falsa humildade. Quando a gente tá com os amigos mais íntimos, a gente dá uma deitada neles. Quando tá com a galera assim de porta, tem gente olhando. Mais um minutinho. Exatamente. Os caras da Puma, que o Renato, horroroso, ele sente que você fala assim, não, pô, os caras são humildes, gente boa e tal. Mas se der pra dar uma espetada, na escola tinha que dar uma espetada. Ah, uma boleirada de vez em quando. Não é? Vai com material, vai com agasalho, uma coisa, não vai? Com a Puma, né? Isso é que faz a gente beijar na boca a gente que eu digo, no caso, o Matheus, que eu já aposentei a boca e tá aproveitando. Tô, tem que aproveitar a fase, né? Tá, mas vamos aproveitar a fase no Mundial, que eu quero dizer. Aí saiu a convocação pro primeiro sul-americano. É, o sul-americano não fui, em 2017. Eu participei do sul-americano no sul-15, no sul-17 eu não participei. Que não classificou, inclusive. É, não classificou. Mas você, quando não foi pro sul-americano, você falou azedou? Ah, você ficava triste, né? Porque você tem esperança, né? Você sabe da qualidade, da oportunidade, tem chance de ter. Ficava bem não tendo, felizmente, mas mantive a cabeça boa, o trabalho. E fiz um bom trabalho no Corinthians e fui chamado novamente. Ah, então tá. Aí tá, você não sofreu no Peru, mas quando chegou o filé mignon, os caras falaram, vem Matheus. Aí chegou. Mas quando chegou lá, o grupo tava meio assim, falou assim, pô, mas não classificamos, daí agora... Muita gente não acreditava na gente, pelas questões que você falou, da campanha no sul-americano. Mas a gente confiava muito na gente. Nosso grupo é um grupo que tá trabalhando um tempo já, então a gente sabia da nossa qualidade. Pô, contra a França a gente sabia que era uma grande equipe, ia ser um jogo muito difícil. Pô, começar daquele jeito foi complicado, né? A gente tomou dois gols logo no início. Começaram a olhar com muita soberba assim pra gente, sabe? No meio do jogo a gente sentia. Ah, é? Meteram a perna? É. Quando a gente empatou, principalmente, eles ficaram muito... Ficaram muito nervosos. Sentiram muito. Calvão, fala, Tino. Sentiu. Inclusive, quando fez 2x0, azedou, eu falei, vou ver o de férias com o ex. Não sei se você já viu na MTV. De vez em quando. De vez em quando é bom que tem umas coisas boas lá. Eu botei no de férias com o ex, falei assim, azedou. E a França, pra mim, no futebol, é a Argentina da Europa. Não gosta da França. Aí, quando, depois que eu vi o de férias com o ex, peguei uns dois edredons ali na sequência, aí que eu voltei e falei, ué, o que aconteceu com o jogo, cara? Não, nem você acreditava mais. Não, acreditava um pouco desconfiando. Que eu vi. Comemoração. Que vocês são... Você já fez 18? Não. 17 anos. Tem coisas, moderações, né? O diretor que é bom a gente que se diga, pra que ninguém seja preso e vá para o juizado de menores e eu vou pra retiro dos artistas, que é o meu lugar. Comemoração. Sem a família ou com a família? Ou primeiro com a família e depois sem a família? Teve os dois, né? Primeiro com a família. Isso é que eu gosto de depois. Primeiro com a família. Família, todo mundo ali tomando aquele refrigerante. Tem que valorizar. Exatamente. Só água, só fit. Água e olhe lá. Velharia foi embora. Os velhos tudo foi embora. Os velhos tudo esfregando a mão, né? Porque falou, pô, acho que deu certo pra nós. Agora. E aí vocês foram pra onde? Pra uma casa de entretenimento, uma boate, uma boate para jovens, é isso? E aí o couro comeu, foi isso? Não, mas foi um comportadinho. Não saiu, ganhou mundial, irmão. Deixa eu falar a coisa, não tem um campeonato, o interplanetário, o máximo que tem é esse aí que você ganhou. Então, quando ganha, aí tem que ir dar uma comemorada, evidente, sem moderação, eu espero. É, mas tem coisa que é melhor chanhó, né? Deixa, senhor. O que que mudou na tua vida? Do profissional, você já foi pro profissional ou já tava? Não, voltei pra base, aí agora no começo do ano eu fui pro profissional, fui pra Florianópolis da Cup. Foi nos brinquedos? Pipocou? Não, porque. Aí é uma coisa de medo e de paura e de cagaço também. Mas foi nos que me aguentava, que tem uns que não pode ir desse subelefante. O cara falou, vai cair o prédio. O que que é isso, rapaz? Isso é linda, né? Aí você se voltou, chegou lá no Coringão e falou assim, ó, molecada, com vocês eu não jogo mais. Ou é com o Profi ou me negocia. Foi isso? Chegou. Não, não, tem que dar um exemplo, né? Tem que voltar dando um exemplo. Mais algum do Coringão foi pro Mundial? Foi. Matheus Araújo, meia. E aí vocês dois chegaram grandão. E virar a chavinha, né? Como eu falei, a gente acaba sendo espelho pra garotada também. Aí falaram pra eu voltar pra São Paulo, que eu ia pro profissional reintegrar o elenco. Caraca, hein? Aí você meteu um passaporte e o caramba. Então, peguei um voo lá de Ribeirão Preto, pra São Paulo. Olha, uma coisa que é muito comum da tua idade e até de pessoas que tem mais idade, mais de 40 e poucos e não tem simancol. Instagram, você aumentou muito o teu número de seguidores? Aumentou, mudou bastante. Nós estamos falando de quantos aí? Sem os comprados. Não tinha, não comprado não. Os que comprou da China e da Índia, não precisa falar isso. Eu ganhei uns 90 mil aí. Você que quer ganhar seguidor no Instagram, simples e objetivo. Ganha o Mundial. Ganha o Mundial, que é 90 mil na caixa, é isso? Tem gente, eu acho que tem, molecada. Você, se você for isso, já vou agredi-lo. E talvez prefira ganhar seguidor do que ganhar o Mundial. Você não duvide de nada. Hoje em dia, os caras treinam pra chutar a bola no travessão, não no gol. Então, não vamos brigar, porque é justamente pra essa plataforma que nós estamos falando. Vocês são maravilhosos, evidentemente, que seguidor vale mais do que Mundial. Aí, direct, o que eu gosto mais é dessa coisa do direct. O direct, pra quem não sabe, você é um, tem aquela caixa das pessoas que você segue, que você já... e tem a caixa proibida. Certo. A caixa preta. Certo. E o que me interessa é abrir a caixa preta. O que que vem ali depois do Mundial e do Profi? Tem coisa boa? Ah, vem. Mas vem com foto ou vem... Ah, deixa bonita, né? Mundial. Aí é. Deixa bonito. Outro estágio da vida, mas vem com... já vem a foto ou só vem um... opa, um olhinho. Vem um olhinho? Depende, vem. Vem bastante olhinho. A foto é consequência, né? Isso é coisa que o pai... dá até uma coceira no pai, porque o pai também tá falecido de... de Instagram, né? Não tem mais essa emoção, mas então clareou. Clareou. Mas você sabe que o bagulho chama Puma Experience. Qual que é a experiência de hoje? Eu vou deitar em você no videogame. Esse é o desafio e a experiência que a Puma nos propôs. É tirar você da zona do conforto, que é direct de Instagram, e ser campeão do melhor goleiro do mundo. Isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Isso aí não tem... Pra qualquer um, né? Não é? Agora, o videogame contra a melhor idade, contra a categoria sub-óbito, é isso que a gente vai ver agora, né, director? FIFA 20... Qual é o nome? PlayStation 4. Você já percebeu que eu não tenho muita... Você sabe, você tá metendo... É, mentira. Então, vamos pro desafio aí, director. Que vença o melhor. Boa sorte, que vença o melhor desse seja eu. Olha o meu Manchester City. No banco de reservas tem o foda. Se você me encher o saco, eu vou meter o que... E Jesus! Pra benção lá. Graças a Deus. Bom, na oração e ajuda a nós. É... O que você chama de final da Liga dos Campeões, eu chamo de uma... Terça-feira à tarde. Que é a minha... Aqui é a minha casa, irmão. Você tá acostumado já, né? Tá acostumado. Então, pra mim vai ser fácil bater na tua cara. Fora que o... Pepe Guardiola é o meu preferido. Cadê eu aqui? Que eu já vou metendo em uma carrinhola. Só dá uma chegadinha pra dar uma intimidada. Entregou. Caio tá me irritando, sinceramente. Ah... Tá correndo errado, hein? Não, senhor. É só pra dar um gostinho pra você. Caio tá maluco. Aí, ó. Ih, garota! Agora que achou! Solta, solta, solta. Toque me voa, hein? Cara, o show que eu tô dando em você é uma coisa impressionante. Trabalho defensivo. Mais fechado que repartição pública em feriado. Não, 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 goleirão. Chamando o barco tá ok agora. Tudo normal. Deita na caixa aqui do pai. Chora. Calma, tem jogo ainda, irmão. Tá tranquilo. O jogo só... Você demorou aí. Quarenta minutos pra fazer... Ô, meu zagueiro. Você deu um chute. Eu não vi nem a cor da camisa do meu goleiro. Puta, mas bote errado que cobra cega. Será que ele tá com a mais? Tem mais amarelo? Ô. Que é? Não é impossível, mano. Finish. Cara, falando sério. O Thiago tá me dando um azar do caramba. O Thiago e o Caio, cara. Falando, não dá. O Thiago e o Caio. Thiago Leifert e o Caio Ribeiro. Esporte interativo não se dá com a Globo. Todo mundo sabe disso, cara. Isso aí tá armado. Ainda dá, diretor? Era pra ser 10. Ah, não é assim. Ih, Totó. Ó. Isso aqui é verdadeiro. 2 a 0 pro Matheus, é isso? Bora. Agora, o que eu te... Bora bola na trave, bola de canal. O que eu te pergunto agora, o placar moral. 4 a 2 pra mim? Vamos poder fechar? 2 a 0 fora das ameaças. Cara, a controvérsia. Gostou da Puma Experience? Muito bom. Muito bom. 2 a 0 pro Matheus. Vocês viram que foi uma injustiça que aconteceu. O futebol tem isso, irmão. Faz parte, né? Às vezes o que joga melhor, que cria mais chance, não leva. Que foi o que aconteceu no... Vou puxar as estatísticas aí depois. Não tem necessidade. Aí não tem mais necessidade. Errou a estatística. Queria deixar a minha protesta aqui, que o Thiago Leifer e o Caio Ribeiro também jogaram contra. Não é simples pra mim. E para ainda, vai, anulou meu gol. Que foi bem anulado. O que eu posso fazer de castigo, de castigo, que eu perdi o... Hoje eu vou passar todos os meus contatinhos do Instagram. Castigo bom. Não, mas... É que é uma outra categoria daí, que é... Sobvelhas, são pessoas... Pongela. É, dentadura. Dentadura bastante, elas usam bastante dentadura. Então, ó... Não é lente de contato, nem tadure. É a penereca. O meu cassico que eu vou pagar para o Matheus é passar todo o pessoal da Velha Guarda lá, da Casa dos Artistas, o pessoal do... Tá surdo, que Deus chama e não... Elas não ouvem. Eu vou passar tudo para o Matheus e... Pô, a gente está querendo muito que você tenha ainda mais sucesso na... Que é difícil começar a carreira e já campeão no mundo. Daí depois tentar o Interplanetário. Mas toda sorte do mundo que você... Pô, seja muito feliz na tua carreira. É o Cássio, que você gosta do Cássio. É. Esteticamente. Esteticamente, acho que não tem necessidade de responder. Para continuar com um ambiente bom no grupo. Mas se você quer ser o tipo um Cássio, olha o que você pede e às vezes acontece. A fada passa... O origem passa e fala bem. A gente está muito feliz de você ter conseguido realizar o teu primeiro sonho, né? Que é o campeão do mundo, o melhor goleiro do mundo, no melhor programa... Aí também acho que é exagero. O melhor programa do mundo, acho que é forçar. O melhor goleiro do mundo, campeão do mundo, no melhor programa do mundo, Puma Experience. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Quase ganhei. Mas como é que eu sei qual que sou eu? Vou ficar mais com o toque e chuta, então. Tá. Melhor.